Olá, você! Tava com saudade de mim? Sejam muito bem-vindos a esse quadro maravilhoso que a internet estava implorando já. A gente tá o quê? Um ano afastado? É, gente. Eu não fui por falta de pedido, viu? Meu e de vocês. Já vou logo avisando. Mas é o quê? Eu, Beauty Guru, se você não conhece, fica quieto, se inscreve nesse canal aí, vai assistir o vídeo até o final que tu vai saber quem que é. Dane-se. Não, eu acho que a gente podia fazer uma playlist do Beauty Guru, não é mesmo? Com certeza. Eu não tenho playlist? Eu, Beauty Guru, o Guru dos Gurus, eu não tenho uma playlist nesse canal? Não sei, Marília, me diz aí. Tem? Não tem, né? Se inscreva no canal. Ah, tá. Ai, eu mereço. E deixa o like que é aqui e já comenta um se eu acertei. Eu acertei? Era aqui? Então, você que não me conhece, eu sou o Beauty Guru, o Guru dos Gurus, eu sou o Master. Sabe quando você conhece alguém que entende de um assunto o que ele é? Quando você pensa assim, ó, meu, maquiagem, na hora que você vai no dicionário vai estar o quê? Porque a minha foto lá é escrito Beauty Guru. Por quê? Amor, olha, mais do que o Beauty Guru, assim, de prepotência, eu só conheço a Carol com câmera. Corta o microfone dela. Ihhh... Ihhh... Mais do que o Beauty Guru, é difícil você encontrar, tá? Jeffree Star, Jana D'Afarel, Menina Secreta, Karen Bacchini, James Charles, Nick Tutorials. Todos fizeram o quê? O meu curso, tá? O meu curso. Todos... Só um minutinho. Alô? Hello, Kylie Jenner! How are you? I am very good, thank you. They'll... Lightweight. Desenvolver um produto. Com certeza. Eu desenvolver pra você. Eu fazer o produto. Tá vendo? Fui interrompido na gravação, porque Kylie Jenner, que tem um problemaço no chuveiro, me pedindo o quê? Pra desenvolver um iluminador. Autoestima é tudo, viu, gente? Passou a boca... Uma babinha? É, uma babinha. Aqui, assim, ó. Aqui, assim. Não, aqui é a minha boca tá lascada. É, então. Aí fica uma babinha ali arrumada. É pele, sabe o que é isso? Chega perto aqui, ó. Sabe o que é? Beauty Guru Guru? Falta de beijo. Janaína não tá beijando a minha boca. É falta de beijo. E aí, ó, fica ressecado. Beauty Guru não está usando o esfoliante que Vizela lançou. Isso que Vizela mandou, tá? Mas a Vizela mandou pra quem? Jana Tafarel. Que é quem importa, né? É mentira, porque eu não saio desse quadro aqui nem... Se você clicar no gostei. Então, ó, vamos começar. Chegando enrolação, que hoje eu tenho muita, tá? Eu tava... Eu tô esse um ano afastado, pandemia e tudo. Nossa, no meio da pandemia eu tava preso lá fora, porque eu tava dando um curso. Então, agora a gente vai voltar. Eu vou passar pra vocês o quê? Os meus ensinamentos, coisas que eu aprendi aí na Europa, nos Estados Unidos e vários outros países ao redor. Então, eu vou passar esse conhecimento pra vocês. Aproveita, se inscreva no canal, se você não é inscrito, tá? Pra você não perder nada. Se você não é inscrito nesse canal, você não acompanha esse canal, me desculpa, mas você tá fora do maior grupo de maquiagem do mundo. Quiçá do universo. Bora começar? Então, ó, primeiro, esse aqui que é o... Eu amo, eu amo que o Beauty Guru pergunta tudo pra mim. Eu já não, eu já falei. Por quê? O Beauty Guru, ele tem um... Eu, o Beauty Guru, eu tenho uma metodologia de ensino diferenciada, que é o quê? Pra não constranger os meus alunos. Então, se você vier contratando o curso do Beauty Guru, quando eu tiver assim, igual a Jana Tafarel aqui, excelentíssima, bonita, ou mulher bonita, viu? Ela, recentemente, ela noivou um cara que ele é sensacional. Eu acho eles um casal incrível. Se você não acompanhou, vai lá no Instagram dela, Jana Tafarroba, Jana Tafarel, com dois Fs, tá? E vê por lá, você vai ver que o noivo dela é um cara incrível. Amor próprio é tudo. Tem que rir pra não chorar, né? Tá, vai. Primeiro passo. Então, o que que eu faço? Eu sempre, quando eu tô assim, ó, junto com a minha aluna, o que que eu faço? Eu, em vez de eu chegar falando o que que é, eu testo o conhecimento dela pra saber se ela entendeu, se ela realmente, depois desse período que ela ficou afastada do Beauty Guru, se ela tá entendendo como o funcionamento do produto, se ela realmente tá no nível Beauty Guru de make-up. Então tá, vai lá. Primeiro passo, primer e iluminador. Fechar os poros, dar aquela iluminada na pele. Quanto que eu passo, aluna? Quanto você quiser. Não, no curso você aprendeu isso? Eu não precisei fazer curso. Então tá, né? Então, ó, vamos lá. Passa bastante, ó, aproveita e faça movimentos do que de dentro pra fora aqui, ó. Ó, você já vai fazendo aquela massagem no seu rosto, você evita criar suas linhas de expressões, tá? Na sua rotina de skincare, você faça a mesma coisa. Nunca de fora pra dentro, sempre de dentro pra fora, fazendo esse movimento, ó. Circular perto dos olhos aqui. Aqui também, ó, faça uma massagem pra fora sem muita pressão, tá? Na área dos olhos, tenta passar sempre com o dedo anelar, que é o dedo que a gente coloca menos pressão. Primeira dica do Beauty Guru, já foi. Agora, Beauty Guru, assim, é... Jana Tafarel recebeu um produto e ela gostaria muito que o Beauty Guru testasse. Pode falar. Que é este iluminador da Ruby Rose. Você é o primeiro a usar esse. Foi, assim, exclusivo pra você. Se você quer mandar... Nossa, cuspiu um monte agora, hein? Se você quer mandar... Não, eu já começo com a sacanagem aqui, porque, pô... Ô, produção, eu queria saber quem que usou a minha bancada de trabalho aqui antes que não deixou limpo o meu espelho. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Olha lá. Tudo cheio de dedo, ó, cheio de pó. Isso aqui é uma vergonha, cara. Eu fico admirado com isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que, no padrão Beauty Guru, isso não existe, tá? Vai lá. Esse aí é um iluminador corporal, mas que também pode ser usado no rosto. Eu já não acabei de passar um... Mas esse é novo. Esse vai trazer ainda mais brilho. Ah, tá de sacanagem já. Por quê? Porque o bagulho já é a cor do... Mas espalha, querido. Você não precisa usar muito. Vai dividindo esse tantinho que você pegou pro rosto todo. Mas espalha. Antes que ele seque. Com desespero. Olha, viu? Que lindo! Olha esse iluminado. Você pode passar nos braços, nas pernas, no colo. Isso que nem é publi, tá? Nem devia estar aqui fazendo publi grátis pra dona Ruby Rose. Publi grátis. Agora, Beauty Guru, eu providenciei uma base pra você que tem, assim, um tom mais parecido. Eu só não sei se eu acertei, tá? Eu vou testar agora pra gente saber se essa base, ela é do tom do Beauty Guru ou não, né? Tô nervosa. Será que vai dar certo isso? É, esponjinha, né? Ah, eu fui limpar antes e ele não deixou. Novamente, ó. Novamente, tá? Se você assistiu o primeiro, o segundo vídeo do Beauty Guru, eu queria falar que isso aqui, ó, é uma vergonha. Tá? Senhora Jana Tafarel deixou essa esponja aqui toda xixelenta, toda suja, catinguenta. Desse jeito aqui, ó. Ai, eu vou fazer xixi branco. Pra eu usar. E aí você fala... Ai, mas não tem outra! Senhora, lave a menos pior pra mim. Não, a gente vai poupar tempo e você vai passar com pincel. O Beauty Guru não gosta de pincel. Aí que a gente já vai começar o que agora, ó? Se a maquiagem ficar ruim, aí sim, ó. É desse jeito, ó, que o Beauty Guru gosta de ser recebido, ó. Um pincel que tá no grau. Embalagem, ó, lacrada, tá? Lacrada, prova de que ela realmente não usou. Não passou essa pele toda oleosa no meu produto. Ué, essa... Não, vai ficar um tonsaço erradão, né? Não, acho que não. Não, acho que vai ficar bem bom. Tem que espalhar bastantão. Uhum. Estralo aqui, viu? Ih, já quebrou o pincel. Não, o pincelzão vagabundo aqui da Morphe. Meu Deus, já quebrou real? Pincelzão vagabundo aqui, ó. Morreal que você quebrou? Não, eu fui passar o negócio... Pincel vagabundo aqui, ó. Já a minha... É por isso que eu não fiz a minha linha de maquiagem com a Morphe. Ah, você fez com quem? Você... É, vou lançar ainda. Não, ficou bom o tom. Ficou bem bom. Não. Hum, ficou sim. Você queria o quê? Mais claro ou mais escuro? Eu acho que o fundo desce amarelo. Você queria um fundo rosa? Um fundo mais rosinha. Não. Ou um fundo neutro. É, talvez um neutro. Mas assim tá melhor do que rosa. É porque você tá meio vermelho. Então, ó. Vou aqui passando a minha base. Enquanto isso, a gente vai pro quê? Pro intervalo comercial. E quando voltar, a base vai estar toda aplicada, perfeita, nessa cutis maravilhosa. Não tem como melhorar, né? Mas a gente vai tentar. O Thiago tá assistindo muito TikTok, que ele pegou muita base agora. Não, é que a gente tá fazendo o quê? A gente tá fazendo... Voltamos no intervalo comercial. E não terminei de passar a base ainda. Eu quis terminar de passar junto com vocês. Pra quê? Pra dar aquele toque maravilhoso de quê? De você ir lá no Instagram da Janata Farel. Que eu tô gravando um TikTok, né? Dessa maquiagem maravilhosa. Que aí você quer aprender a... Não, TikTok é um Reels, né? Mas tá no TikTok também. Quer aprender a fazer um Reels de maquiagem, o challenge, que vocês tanto falam? Vai lá, que isso não é um challenge, é uma aula. Então tá, né? Aproveita. E essa base toda acumulada ali embaixo da barba? Aonde? Aqui nessa... Calma, eu não cheguei lá. É que eu não queria ter passado aqui. Dino, a cor tá perfeita. Tá parecendo que eu tô com a febre amarela? É que você passou em cima da sobrancelha. É uma coisa esquisita. Não, mas é que eu vou ainda fazer minha sobrancelha, pô. Tá desdenhando? Tá tirando? Você é louco, parça? E você passou, tipo, em cima do bigode? Sim, que eu vou fazer um truque também. Você é louco, parça. Próximo passo aí, senhora? Próximo passo? Seu corretivo. Corretivo? Eu peguei o quê? Um corretivo da Nars. E aí, ó, o que eu já falei, tipo, várias e várias vezes aqui. Que é o quê? Pra passar o corretivo, o segredo é passar na olheira num triângulo de ponta cabeça. Então vocês também aí, ó, que acompanham o Beauty Guru, já estão cansadas de saber, ó, que é o quê? Fazer o triangulozinho, ó. Tá? Não poupe no corretivo, que é pra esconder essa sua olheira cansada aí, tá? De quem tá acordando de madrugada. Mentira que tá na pandemia, na real, né? Home office, você faz o quê? Fim da corda de manhã cedo, dá bom dia no grupo do trabalho e depois volta a dormir, né? Isso não é indireta pra você. Não, Marília, fica tranquilo que eu tô ligado que a gente faz aquela guerra de horário, né? Nossa senhora! Sabia que essa tendência não tá mais em alta? É você passar, tipo, aqui assim, ó, pra levantar, só um pouquinho aqui. A galera tá numa tendência ultrapassada, que isso já foi da temporada passada, que era o quê? Fazer aquela, passar só aqui e depois passar... Esse triângulo invertido. E depois passar aqui. Mas agora, a tendência que tá vindo lá da Europa é o quê? É você fazer novamente, né? Porque foi uma tendência que parou. E você estender um pouco mais aqui, ó, tá? Você juntar os dois, que é pra quê? Pra dar aquela levantada no seu olhar, sabe? Tipo, tirar aquela marcação de cansada. Eu vou esfumar isso aqui com essa esponja catinguenta, xixelenta, toda suja que ela deixou aqui, ó, né? Pega isso daqui, ó, e dá uma molhadinha, já vai ajudar a fixar melhor. E aí, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é o quê? Usar uma bruma, tá? Eu tô usando essa aqui da Eudora, bruma, efeito lifting. E aí você, ó, passa na esponjinha, ó. Mais. Mais, deixa ela mais molhadinha. Deixa a esponja bem molhadinha, ó. E aí, você vai... Isso vai passar aqui, ó. Você vai conseguir esfumar melhor tudo isso, ó. Já vai ajudar a fixar melhor a make também. E aí, isso que você tá fazendo... Chega mais perto aqui pra vocês verem melhor. Isso vai ajudar a fixar melhor esse corretivo aqui, ó. Eu não passo nem no nariz, nem na teta. Pra quê? Pra eu conseguir esfumar aqui primeiro, tá? Cada um só vai aqui. Lembrando que o segredo pro negócio ficar direito é fazer a cara de zumbi aqui, ó. Agora, o segredo é aqui, ó. Fazer três risquinhos aqui, ó. Ó, na testa aqui. Pra quê? Pra gente criar esse ponto iluminado aqui no meio, ó. É do nariz agora, faz no vídeo? Uhum. E aí, ó, vai esfumar tudo isso aqui nessa sua bela napa. Na pontinha aqui também, ó. Pra quê? Pra disfarçar esse nariz de tucanoide. Passar um pouco mais de bruma quando a gente sente que tá seco. Mas não faz sentido isso pra mim. Porque daí você passa o negócio de água, daí você não vai tirar o produto. Por que você não tá fazendo certo? A ideia é você passar na esponjinha, deixar ela úmida, apertar um pouquinho pra absorver. E não é pra ela ficar molhada, é pra ela ficar úmida só. Não, ela tá úmida só. Não tá encharcada. Então. Mas é que você tá passando o negócio e já indo. Amadores. Pessoa que não sabe, não tem o conhecimento. Mas tem gente que gosta de passar com a esponjinha seca, né? Comenta aí se você gosta de usar a esponjinha seca ou molhada. O que a gente vai usar agora? O pó. Pó! O pó. Nossa, tem um bagulho aqui embaixo, né? É com esse que passa? Ah, eu prefiro passar com o pincel. Eu não gosto de usar, ó. Geralmente, ó, nessas embalagens vêm essas esponjinhas aqui. Eu não gosto de usar, porque com pincel é muito melhor, sabe? De você conseguir, tipo, passar. Então, você usa um pincel fofinho desse aqui. Tá certo? Usa um pincel fofinho desse aqui, você vai conseguir espalhar muito melhor. Vai conseguir selar essa base, esse corretivo que a gente passou. Pra depois a gente fazer o quê? Contorno, iluminador, chegar com blau e por aí vai. Passa na cara toda. Eu gosto de selar bem essa parte dos olhos e passar com a esponjinha pra ele ficar bem seladinho, porque acumula. E com o pincel, eu gosto de passar no resto da cara. Que horas que eu faço o negócio da barba? Que negócio? Ah, eu vou passar, tipo, o negócio da sobrancelha. Daí, eu não sei, nunca fiz, não tenho barba. Aí, ó, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de, nessa parte aqui, ó, passar com o pincel mesmo. E, na parte que é aqui do... da olheira e dos olhos, eu gosto de vir com a esponjinha e passar nessa parte aqui, ó, da olheira. Pra quê? Pra selar bem. E também na parte do olho. O quê? O que foi? Fala. Uma coisa importante é, antes de você vir passar o pó nessa parte, é você vir aqui, ó, e tirar essa marcação da base que fica em excesso. Pra daí, sim, você vir com o pó e selar isso pra não ter perigo de ficar o quê? Aquela marcação da base aqui, sabe? Que isso aí não é um negócio que, tipo, fica bom. Vai ficar lá na frente, na hora que você for construir as camadas da sombra, isso vai ficar ruim. Então, pensa nesse passo, tá? Quer arrumar a barba agora? Pode ser, né? A barba é a sobrancelha, não é? É. É. É que tem muita base na tua sobrancelha. Vai dar bom isso. Aqui, ó, a sobrancelha levantada, ó. Que é tendência. Passa na barba também. Que aí já ajuda a tirar um pouco. Dá pra passar um jauzinho que não é incolor na barba, se você quiser. Mas corre o risco de ficar estranho. Corre o risco de ficar estranho, como se não tivesse. Como uma verdadeira bosta. O que eu posso passar? Tipo assim, que ia... Tipo, porque... Esse é o que você usa... Mas será que é porque esse tá seco? É, pode ser. Ele tá bem seco. Mas você pode tentar... Tipo assim, ó. Esses. Não, mas é que eu não queria ficar assim, tipo, melecado, sabe? Mas não vai ficar melecado. É um gel que ele vai secar, só que ele tem cor. Esse também. Aí tem que ver qual que é o mais próximo da sua sobrancelha. Da cor do seu. É, eu ia falar esse. Então, ó. A dica aqui, ó, do Beauty Guru é... O que aconteceu? Tava lá passando a base, chadra com blau e foi, coisa e tal. E na sobrancelha também. Chegou na barba pra não ficar aquele negócio opaco, assim, ó. Destruído, parecendo que você fez uma cagada. O que que eu fiz, tá? Primeiro, peguei esse aqui, ó. Que é um gelzinho da Vizela, que ele tá seco. Peguei a escovinha, passei aqui, ó. E pentelei aqui. Da agora, eu fui ali na gaveta. Eu fui. Acha a gaveta ali, por favor. Que você deixou aberto. Peguei esse gelzinho que ele tem a cor. E aí, ó. Aqui, ó. Você vem, ó. Dando o desenho pra sua barba. Aqui, ó. Pro seu bigode, no caso da Jana. Pra você conseguir trazer essa cor de volta, ó. Então, olha como é que tá esse lado. E esse lado aqui, ó. Tá vendo? Um lado com e um lado sem. Pega! Tá tirando, beauty guru! Arrasou, hein? Agora, eu vou fazer aqui, ó. Ó, esse lado aqui, eu já fiz um pouco, ó. Vou terminar aqui, ó. Pra vocês verem a diferença, ó. Você nem tirou o excesso do negócio. Tá ficando horrível. Calma. E aí, se a pessoa tiver uma falha... Ó, aí! Também dá pra preencher, né? Com certeza. Se tiver uma falha, você consegue corrigir isso. Fazendo o quê? Raspando a barba toda. Daí, você não vai mais ter aquela falha. Vai dizer? Ficou top aqui, ó. Tava lá tirando a minha cara. Fazer agora aqui do outro lado. Pra não ficar pentelhando vocês e o vídeo não ficar gigante. A gente vai fazer o quê agora? Aquele intervalo comercial. Quando voltar, já vou estar até com a sobrancelha pronta. Tudo no grau. Então, intervalo comercial. Só uma dúvida. Aí, da sobrancelha, você não usa nada pra tirar o que já tá na sobrancelha. Você só vai passar isso aí mesmo. Como assim tirar o que tá na sobrancelha? A base. O mesmo processo que eu fiz aqui na barba, com a esponjinha ressecada. Esponjinha ressecada? Ah, o gelzinho ressecado aqui. Ele nem cai, ó. Ó, tem gel aqui, ó. Ó lá. Dá pra virar, chacoalhar, ó. Ele fica. É uma maravilha. E aí, eu vim também aqui, ó. Dando uma pentelhada aqui, ó. Pra tirar o excesso da base. Nesse aqui também. Eu fiz tudo isso offline aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Vou vir com um... Um gelzinho da Shiglam. A Shiglam, que é a grande parceira do Beauty Guru. É... E aí, eu vou preencher ali e depois vou passar esse aqui, que é o mesmo que eu tô passando na barba, pra ficar a Taturana top. E a gente já volta. Voltamos dos comerciais e agora vocês podem ver já que tem um novo Beauty Guru aqui. E dessa vez, eu não tô pra brincadeira, né? Não, posso falar? Ele tá se achando. Porque da última vez, a base ficou num tom errado. A pele não ficou bem feita. Agora, gente, por favor, que pele é essa? Não, e eu falei. Eu falei da última vez. Eu falei, cara, na boa, se for pra me trazer lá dos Estados Unidos, da Europa pra cá, e me fornecer produto errado, tudo bem que, assim, ó. A Beauty Guru tem um nível diferenciado. Sabe trabalhar com os produtos. Pô, não tem o teu produto, não tem a tua cor. Não, relaxa que o Beauty Guru resolve. Mas também não faz milagre. A questão é essa. E hoje, vocês podem ver que já é um novo Beauty Guru. Impressionada. Maravilhoso. Próximo passo, secretário. Ah, e detalhe, ó a barba. Ó a barba. Isso tá parecendo a barba do Rodolfo. Do BBB. Hã? Ó, isso aqui, ó. Agora é papo sério mesmo aqui, ó. Vou até sair do meu Beauty Guru aqui. Pra quem tem muita falha na barba e quer arrumar as falhas na barba, isso aqui é o que há, cara. Pode mandar pro boyzão aí, ó. Que isso aqui vai ser top. Ó, agora é a paleta da Mari Mariah. E agora, qual que eu pensei a coisa? O de sereia ali, ó. Então, como eu tava falando pra Jana, é uma coisa que ela não sabia. O pincel, pra você passar contorno, tem que ser esse assim, ó. Que ele é o pincel que ele não é reto. Ele é meio na diagonalzinha aqui, ó. Quem tem um desse... Chanfrado. Muito bem. Eu tô falando na diagonal, porque pra gente tem uma linguagem mais tipo nossa. Que às vezes você vai chegar... Pincel chanfrado, pincel chanfrado. Não. Pô, é aquele pincelzinho um pouco na diagonal aqui, ó. Lembrando que tirar o excesso. E aí, ó... Esse vídeo vai ter uma parada. Eu vou, eu vou... Agora o bagulho vai ficar sério, porque eu vou me preocupar em esfumar o produto, hein. Não, agora eu já não tô mais aqui como um... Fingindo ser um amador. Sei não, hein. É difícil esfumar com isso aqui, né? Você usa com ele essa ponta pra lá ou essa ponta pra cá? Tanto faz. Eu acho mais fácil com a ponta pra lá. Errei. Olha ali. Lá de cá ficou bom. É que não pode vir até. É, então, é que na hora eu fui, eu esbarrei aqui. O que eu faço agora? Base, pó, tudo de novo. É sério? Não, assim, eu pegaria ou a esponjinha, que já tá suja do corretivo, é... Ou o pincel e tentaria... Hum, aí eu já dei uma limpada, ó. Aí. Tá bom agora? Mais ou menos, né? Esse lado aí tá mais bonito. Esse aqui, né? Hum. Eu também achei. Vou dar mais um grau naquele. É agora que começa a merda, ó. E agora? Com uma bosta, né? Pega o pincel de pó e tenta dar uma esfumada. Pra não ficar tão marcado. Pincel de pó? Agora sim, ó. Ó. Pega a dica com a mamacita aqui. E aí, agora no nariz, né? Fora a cara ou a concaga. No nariz tem que ser assim? É, pode ser. É que isso não tem... Não precisa fazer no nariz. É, não precisa afinar meu nariz? Ah, você que sabe, né? Esse beauty guru tem vontade de afinar o nariz? Eu vou fazer pra mostrar pra galera, né? Deixa eu ver. Too much, né? É, daí você só vai ter que esfumar. Você pode pegar um outro pincel, até mesmo de sombra, pra esfumar isso aí. É que veio muito pra cá, ó. Se fosse você, pegaria a esponjinha e apagaria aqui em cima. Ó, e agora? Dá uma esfumadinha, tipo, aqui desse lado, principalmente, que tá um pouco mais. Esfumar? Não, com o pincel de pó, pra ele dar uma suavizada. Olha, eu tô ajudando demais, hein, beauty guru? Essa maquiagem tá ficando boa. Ó. Eu já falei que o que eu tô fazendo com ela é um teste, porque ela tá pra receber o certificado dela, da Masterclass Beauty Guru. Então, isso aqui é, na verdade, é o teste final dela, tá? Pra saber se ela tá no nível beauty guru make-up ou não. Meu Deus. Agora, brush, pincel do blush, que é esse pincel que todo mundo já conhece. Aquele pincel maravilhoso, caríssimo, que é fantástico. Olha só, você. Com pedras esbaróis. Você olha o design dele, ó, você vê realmente que esse produto, ele tem uma procedência, ó. Você vê, ó, você não consegue ver, ó, a emenda das pedras, ó. Você percebe, ó, que ele é totalmente, que ele é cravejado mesmo com os dilamantes, ó. A gente vê que ele é extremamente alinhado, ó. Você percebe que houve essa preocupação. Infelizmente, essa edição já saiu de linha. Eu sei que agora você ficou, ah, eu queria. Mas, infelizmente, quem comprou, comprou. É uma edição limitada, tá até escrito aqui, ó, um de cinco. Porque essa foi a primeira, o primeiro item de cinco no mundo. Nossa! Eu gosto do jeito que ele vende o produto, sabe? O dia que eu lançar alguma coisa, eu vou trazer o Beauty Guru pra divulgar. Qual cor? Cheeky or Dusty? Você escolhe, Beauty Guru? Eu tô perguntando pra você. Qual cor que vai combinar mais com a minha cutis, meu tom de pele? Dusty. Vou misturar. Uma perda de tempo. Agora é o quê? No ossinho aqui. Não, sorrisinho falciane. E passa na massa do rosto. Finge que a Karol Conká tá vindo conversar com a gente. É, aqui, né? Não vai lá pra trás, né? Ah, tem gente que gosta de passar aqui, ó, nessa região pra dar a impressão de que queimou do sol. Tem gente que gosta de passar só daqui pra cá. Mas, vou dar a dica que tá em alta. Que é passar o blush no nariz. Parece que deu com o nariz na porta de vidro, né? Eu acho que você pode passar um pouco mais, mas você tem que esfumar mais isso. E não fazer assim, fazer assim. Isso. E agora no nariz. Aqui? É, sim. Eu não preciso passar só aqui, ó. Passar aqui assim, senão vai ficar parecendo o nariz de palhaço. Calma. Deu. Não pode também muito. Agora é? Olhos. Olhos nos olhos. Agora vamos para os olhos. Ih, a gente tem uma peça importante, que é o quê? A primeira cor que eu vou usar... A primeira cor que eu vou usar, a galera do Instagram decidiu. Shana Conchota, ela vai ver agora qual foi a cor mais votada. Eu vou usar essa paleta aqui, ó. A Jawbreaker. Eu vou pegar aleatoriamente um e vou falar o nome da pessoa, tá? Tá. Vai ser... Cor verde. Quem deu essa dica foi... Dica não, quem fez esse pedido foi a Taina... Taina Lemes. Taina Lemes. Um beijo. Ô, eu queria ver um cut crease aí, hein? O que é um cut crease? É, quando você passa o da piluísa aqui, ó, pra... Depois de passar alguma cor em cima... Aí você passa o da piluísa aqui pra fazer aquele risquinho... E aí passa outra cor em cima, entendeu? Vou fazer. Vou usar isso aqui, ó, que se chama cute. E aí eu faço dentro ou fora? Fora, né? Como assim dentro ou fora? Vai dar merda, vai dar merda, vai... Fora, dentro. Ah, é você que sabe. Então, ó, agora eu vou tentar fazer real essa porcaria aqui, hein? Muita cor pegou. É que é um pão muito clarinho, você tem que pegar mais mesmo. E não ficar tirando excesso. Ah, mas eu sei o que eu posso fazer aqui. Eu vou jogar esse aqui lá pra cima. E aí... Ó, caralho, tá um esfumadinho top. Vai dizer. Daí agora eu vou vim com aquele outro verde pra jogar por baixo, pra fazer um degradê. Aí. Mas eu, se fosse você, pegaria o verde mais clarinho e traria mais pra cá, assim. Tipo, até aqui assim dentro? É. Pra fazer o cut. Pra dar o defeito do cut. Ah, agora eu entendi. Tipo, assim, você faz todo com clarinho, aí faz um degradê aqui no meio e joga uma outra sombrinha. Sabia? Foi eu que te ensinei. Oi! Feito aqui, ó. O esfumado verdinho tá topíssimo. E agora, qual outra cor que eu posso usar, senhora? Vou usar um roxo, que eu acho que roxo vai ficar top. Ah, é agora? Tá. E daí você usa esse, um pincelzinho que eu... Ai, minha bunda. Esse aqui, né? É fazer, é tipo, daqui do meio ou é só no centro? Ah, você que sabe, né? Não, mas dá uma letra aí pra mim, né, bu? Eu faria, tipo, aqui desde aqui do início até a metade. Até assim, até aqui assim, no meio dos olhos. Vou ensinar vocês a fazer um cut crease que eu aprendi na Europa, tá? É um negócio que vocês vão ver que vai ficar lindo, maravilhoso, que é pra dar aquele tchan na sua maquiagem. Então, eu tô usando uma base de sombra da Pillow Easy. E aí, ó, agora eu venho aqui, ó, desde o cantinho interno, ó, fazendo aquele desenho topíssimo. Deixa bastante ou deixa pouco? No olho, pouco. No pincel, bastante. Aí, ó, o que que eu gosto de fazer, ó? Eu gosto de vir e esfumar com o dedo pra ele dar o acabamento que a gente vai querer depois, pra não ficar uma transição da sombra muito dura, entendeu? E aí, agora eu faço o quê? No outro olho já eu faço primeiro esse. Faz primeiro esse aí, você faz uma sombra pra passar por cima. Eu acho que você podia usar o laranja e o vermelho do lado. Fazer um degradê daqui pra lá. O vermelho, o laranja pra dentro. É, eu não sei, eu tô tentando que ele do lado parece que fica bom ali na paleta. Não, o vermelho pra dentro... É, o laranja eu falei. Gente, alguém coloca limites no Thiago, por favor. Então, ó, vou usar essa cor aqui, ó. É? Que se chama... O que eu tava é errado. Orange Juice. E aí, eu vou pegando ela aqui, ó, pra eu depositar em cima do cut crease que a gente fez. E aí, eu vou usar essa outra cor, ó, que eu tava olhando ali, ó. Essa daqui, ó, que se chama... Pra daí, eu fazer a transição daqui do lado, ó. Como é que você faz pra não ficar ridícula desse jeito? Ai, agora você tem que tentar misturar, tipo, pra não ficar... Passar o vermelho por cima do laranja e o laranja por cima do vermelho. E pra cá, eu achei que você tinha que trazer um verde. Talvez pegar uma outra paleta. Mas e aqui, ó? Minha parada é aqui, ó. Por que aqui ficou zoadaço, ó? É, você não fez reto? Não, mas eu tava seguindo meu olho. Mas não ficou um risco retinho. O cut crease é um risco bem retinho. Ué, então, peraí, eu deveria ter feito ele, tipo, aqui, assim, um pouquinho pra baixo? Não, mais pra cima. Ah, eu tenho que subir ele aqui? Ó, eu faria, tipo, assim, ó, aqui e assim. Tipo, deixaria ele mais reto aqui. Mas aí você vem até aqui ou você vai mais? Não, depende, né? Às vezes eu venho até o final aqui. Mas tem casos que vem até... O degradê ali das duas cores, eu acho que tá ficando irado, ó. Sim. Mas sabe o que, ó, vou te dar uma tira. Olha aí, ó. Você pode pegar esse delineador em glitter e fazer um risquinho aqui em cima. Que já vai... Acompanhando ele. É. Que aí já vai apagar um pouquinho. Mas é melhor do que se eu tentar consertar aqui. Eu acho. É, o que eu tava pensando em fazer mesmo. Você acredita, menina? E aí do verde você falou de fazer o quê? Pegar esses verdes mais escuros das outras paletinhas e esfumar o cantinho externo com esse vermelho. Pra... Ah, aqui? É. Pra daí trazer e o clarinho ficar só lá em cima. É, eu pensei nisso também. É, eu pensei de usar esse aqui, ó. Mas aí depois mistura o pretende com o verde. No pincel? Não, no olho. Eu acho que não tá pigmentando direito. Acho que você tinha que pegar um pincel... Mais chatinho assim, né? É, pra primeiro... Eu tava pensando isso. Agora a cor veio, ó. Esfuma melhor e coloca mais vermelho e esfuma mais. Porra, mas aí pra mim já virou uma bagunça. Porque daí coloca vermelho. Estou de volta do meu horário de almoço. Trouxe aqui a sobremesa, um oferecimento de botique do pão de ló pra comer com vocês. Qual eu trouxe de casa? Só pra você. Você não tem desses? Tenho. Não, potinho da felicidade não é? Sim, tenho. O que que é o teu? É o de coisa lá de chocolate belga. Você pegou mesmo? Sim, senhora. Dessa última vez você não pegou. Tava no congelador, Dino. Não pegou. Tá ótimo assim. Cansei já. Tô chegando... Já tô, ó. Já tô chegando naquele estágio. Que eu chego em todo vídeo. Da metade pro final eu já começo a o quê? Ficar um pouco irritado já. Já o pavio, ele já queimou. Já tá começando a fritar a vela. Então, eu vou logo pro outro olho, antes que a minha paciência esgote. Vou fazer lá o meu Cranky Criss lá no outro, ó. E agora? Continua mais um pouco. Ó, quando você olha pra cima... Não. Fica olhando pra frente. Só com os olhos, olha pra cima. O limite do cut é onde o seu olho fica, tipo, quando a pálpebra levanta, entendeu? Aqui é onde tá. Ó. Olha pra mim. É, um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais do que isso. É. Aí. Mas continua mais um pouco. Mais ou menos onde tá, até onde pega no outro olho. Tem que deixar igual o outro olho. Então, é que o outro olho eu vim até aqui, ó. E aí, depois, é o segredo de esfumar, né? Uhum. O segredo, né? Que você aprendeu lá fora. É, tipo, na gringa, né? Eu tive aula também, né? Eu tive aula com os melhores lá de fora, né? Então, isso também faz uma diferença, né? Por isso que o Beauty Guru é o que é, né? Uhum. E me conta, Beauty Guru, quais outras técnicas, assim, você aprendeu? Não posso revelar até agora, né? Eu acho que o segredo é... Toda vez que eu vier aqui... Até porque... Pare e pense o seguinte. Se eu chegar aqui agora e eu abrir a enciclopédia Beauty Guru e for falar pra vocês tudo o que existe de técnica no mundo, o que você pode aplicar no seu olho... Vocês não concordam comigo que isso vai dar embaralhada na cabeça de vocês? Daí, uma hora, você pode fazer um cut crease com um delineado duplo, vai confundir e você não vai saber fazer nenhum nem outro. Tô confusa. Então, eu, Beauty Guru, desde esses longos anos de experiência ensinando, que lá fora é o que a gente chama de teaching, né? É... Ai, Jesus, essa foi o auge. É... Então, aí eu aprendi, eu desenvolvi essa técnica que ela faz o que é importante o que? Você ir ensinando pro aluno aos poucos. Pra cada vez ele ir, tipo, absorvendo uma técnica. E aí, lá na frente, ele vai fazer o que? Ele vai desenvolver o seu próprio estilo. Que isso é uma coisa importante. Então, acompanha as aulas do Beauty Guru. E esse também foi um dos motivos do quê? De eu dar esse período. Porque eu percebi que com três vídeos que eu já tinha feito, eu vi que a galera já tava, tipo... Putz, mas aí ele falou daquela técnica aí, daí agora é essa aí... Meu Deus, eu tô confundindo já. Deu... Na hora, a minha equipe toda de assessoria, eles falam no ponto, eles mandaram mensagem também. E falaram... Beauty, eu acho que tá na hora de você dar um tempo pra galera absorver. Porque foi muita informação naqueles três primeiros vídeos. Daí, eu ainda tentei debater com eles isso e tal. Perceba a destreza que enquanto eu vou falando, eu vou continuando aqui, né? Fazendo a minha obra de arte. Eu falei com eles ainda pensando, pô, mas não dá pra gente manter pelo menos mais uma ou duas aulas aí. E eles, olha, eu acho que é melhor, tipo, a gente dar uma segurada. Eles viam nos comentários de vocês também as dificuldades e tal. Então, eu acho importante... Cara, ali, isso aqui já ficou top, né? Pra vocês também, e por isso que eu acho importante vocês comentarem. Então, comentem aí o que vocês estão achando. O que vocês querem aprender nos próximos vídeos do Beauty Guru. Que eu posso levar isso pra minha assessoria, né? A minha secretária também, ela anota tudo aqui. E aí... Porra, esse aqui de novo... Agora eu fiquei de cara. Né? É? E aí, depois, a gente pode bolar a nossa próxima aula já. Entendeu? O que que eu vou ensinar pra vocês? O que que vocês têm vontade de aprender mais e mais e mais? Porque o que eu gosto de vocês é que eu vejo que vocês têm sede de aprender. Não, mas tá certo, Beauty Guru. Tem que ir dando as dicas aos poucos, né? Porque se você dá tudo logo num vídeo, não tem mais conteúdo daí? Não, conteúdo... Ai, amadores. Conteúdo sempre vai ter. Conteúdo sempre tem. Porque, como eu falei, é um universo que ele é muito grande, né? Ele é vasto, né? Então, sempre estão surgindo técnicas novas também. E eu tô lançando coisas novas sempre. Então, acho que conteúdo a gente vai ter. Então, ó. Agora, ó. Tá pronto aqui já, ó. Fiz meu cut crease, tá vendo? Ó, ó. Top! Tá? E agora, no cantinho interno, eu vou passar essa aqui, ó. Que se chama snack. Bem no cantinho interno pra quê? Pra dar aquele brilho no canto interno do olho, né? Pego ali, ó. E eu venho aqui, ó. Depositando, ó. Complementando esse do laranja. E venho um pouquinho pra baixo aqui também, ó. Não tenha dó. Aí, ó. Já tá o quê? Uma outra cara, né? Embaixo. Você já quer passar embaixo? Embaixo eu vou passar também. Eu queria uma cor que desse já um tchan, né? O que você acha? Eu não sei que cor. Eu podia passar essa mesma cor embaixo aqui, você não acha? Só se fosse no comecinho, mas não em tudo. Não, não. Até que assim, ó. Sim. Aí você pode pegar isso daqui, molhar o pincel. Ela vai ficar um pouco mais intensa a cor. E aí vai dar um grau aqui. Porque eu tava aqui pensando em fazer o quê? Eu vou passar essa bruma aqui, ó. Nossa senhora, não precisa colar. É pra não espirrar tanto pra fora. Ó. E aí eu vou pegar aquela mesma sombra snack que a gente passou no canto interno. E aí eu vou esticar, ó. Um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu ficar no meio, né? Que eu tô indo pro canto. Agora você pode ou terminar o de baixo, ou você pode fazer o risquinho aqui, ou você pode fazer o termineador. Cara, eu acho que eu vou primeiro terminar o de baixo. Tá. Com o quê? Vê se você quer passar outra cor, ou usaria o vermelho também. Eu pensei em usar o vermelho. O que você acha? Até o final? Uma começa do final pra... De fora pra dentro. Então a metade deixa bem clarinho, bem pouquinho. Vou fazer o quê, Laura? Vou usar isso aqui no outro pra gastar, né? Ó, agora prestem muita atenção que o Beauty Guru vai dar dicas de como fazer o delineado gatinho perfeito. Então, ó. Vou usar agora, ó, o delineado da Ruhu, amiga da Chalene. E aí prestem atenção que esse é um momento... Esse é um momento que é um dilema, né? Pra maioria das mulheres, pra maioria das pessoas que gostam de se maquiar e tal. Isso é um grande dilema, porque eu acho que é a dificuldade. Então olhem e aprendam. Vai dar um roi, menina. Porra, pisquei na hora. Me fudi. Ei, fudeu de vez agora. Não, tá bem de boa. Exagerado. Pega mais produto, tá meio seco. Mas ele tava ficando seco, sabia? Mas tem que pegar lá de dentro. Eu tava pegando lá de dentro também, mas daí ele fica seco rapidinho. Então não tá aprovado esse? Não, a Ruhu da vacilou. Isso ficou uma bosta. Tá meio assim, ó. É, porque eu errei. Tava montanha russa. Eu errei aqui já, ó, no começo. Gostei, gostei. Vou até fazer um Foxy Eye aqui. Como que é o Foxy Eye? Aqui, ó. Porra! Amor, eu acho que você tinha que aproveitar a deixa e fazer, tipo, um risquinho com o preto em cima, que tá super em alta, e depois você usa o glitter. Então, o que eu tava pensando aqui, já que eu errei, como aqui o meu intuito também é mostrar versatilidade pra vocês, eu pensei o quê? Eu ia fazer um risco com o branco por cima, né, no cut crease. E aí, já que tem o preto, tem uma tendência também que tá muito em alta lá fora. E eu vou fazer o quê? Com o preto eu vou fazer, vai ficar meio gótica, periguete. E aí depois eu vou vir com o brilho, tá? Então fica de olho aí também, que vocês vão aprender mais uma técnica do Beauty Guru. Ó, se eu fosse você, não fazia, tipo, desde aqui, só faz um traço aqui, como se fosse... Daqui? Não, um pouco menos, aí. É, daqui que eu tava falando. Daqui até aqui. É, assim, tipo aqueles que eu faço, que é só um risquinho assim. É, então, é esse. O segredo é você deixar as duas pontinhas mais fininhas, só dar um acabamento. Eu tava levando as dicas dela na boa, e agora eu já comecei a perceber que ela tá fazendo pra estragar a minha maquiagem. Meu Deus, não. Ah, é próximo olho. Tava indo bem. Até eu começar a escutar a Luna. Puta que pariu. Ficou uma bosta, né? É, esse não é o melhor delineador pra quem tem pálpebra, assim. Quem tem pálpebra, né? Isso não é o melhor delineador pra quem tem pálpebra, tá? Se você não tem, é ótimo. Usa essa merda aqui, ó, que vai ficar excelente. Essa porcaria. Porra, cagou, tava top, cara. Até agora. Agora faz, tenta consertar com o outro. Com esse? É. Qual que é a sua dica? Você não quer fazer por conta própria, que as minhas dicas não estão indo bem? Dá isso. Esse eu colocaria desde aqui de baixo. É, então, é o que eu tô fazendo aos poucos. Mas a minha ideia é que ele vem daqui, ó. Isso, esse é super fácil de fazer. Hum. Real. Essa pontinha aqui, ó. Porra, é muito fácil de você conseguir fazer, de você guiar. Mas será que não? É porque esse é transparente e só tem brilho? Não, é tipo assim, ó, pra... O que que eu sinto real, tá? A ponta desse aqui tá zoada. Tipo assim, ela tá uma ponta grossa já, ó. Ó como é que a ponta disso aqui, ó, já tá, tipo, mais grossa, ó. Você não tá vendo isso? Tô. Quando a gente vai falar desse outro aqui, a ponta dele, ó, tipo, já é uma ponta, mesmo que tenha um fiozinho solto ali, ó, a ponta dele, ainda assim, ó, ela tá, tipo, mais, é, fazendo, tipo, uma pontinha mesmo, tipo, de alfinete. É que eu acho que o delineador da Roda, é, quando eu usei pela primeira vez, eu não gostei tanto, porque ele tem uma textura mais grossa. E aí eu acho que isso dificulta um pouco na hora de usar. É, isso é o que os amadores falam mesmo. Vou até passar aqui, ó, também, pra dar um brilho, ó. O quê? Tá grudando as coisas aqui já. Pô, mas a base ficou do meu tom mesmo, né? Tô de cara também. Ficou falando que não era, que não sei o quê, menino. É que depois do pó, aí ficou uma parada mais da cor mesmo. Tá, agora é cílios. Pode só passar máscara, se você quiser. Só máscara. Eu peguei o quê? A laranjinha da Avon, que essa é... Top! Lá fora a galera tá usando muito essa, tá? Galera vem com outras e... Não, meu, laranjinha da Avon é o que há. Ainda a Avon tá um, né, no BBB. Uma dica, ó. Movimentos de vai e vem, tá? Sempre, ó. Pra ficar o cilhão bem pá. Ó, um antes e depois aí, ó. Pra vocês verem, ó. Com a máscara e sem a máscara, ó. De lado pega? Mas... Com o delineador não dá pra ver tanto o efeito. Não dá pra ver direito, né? Porque, tipo, fica logo ali e tal. Mas, ó. Aí, agora eu vou passar um lapisinho na linha d'água pra dar uma abridinha no olho, né? Pra ficar aquele bagulho... Nunca fiz isso aqui, tá aí? É em tudo? Uhum. Ué, é bem fácil passar, né? Sim. E agora... Passar o quê? O Illuminator. Que é o do Jeffree Star aqui que eu vou passar. Que se chama Snow Globe. Aqui, ó. Quase não passou nada, né? A bruma dá uma intensificada também. Então, você acha que deu? Hum? Você acha que deu? Como assim você acha que deu? De passar? Não, eu acho. Você pode, se quiser, passar a bruma depois e mais um pouquinho de iluminador. E aí, ó. Tem um segredo também. Você passa aqui na pontinha do nariz pra dar um brilhinho, ó. Qual que é o segredo? É, na pontinha do nariz. E aí, ó. E aqui, ó. É, dá um espacinho e passa aqui, ó. No topinho, ó. Pegou? E aí, ó. Uma outra dica que eu dou pra vocês, ó. É pegar com outro pincelzinho, ó. O iluminador. E passar aqui, ó. Na sobrancelha aqui, ó. Ah, é? É, aqui embaixo, ó. Pra dar aquele... Por quê? Não faz isso? Não faz? Faz, mas eu não sabia que essa dica era sua. Claro que é. Ó. Ó a diferença já, ó. E agora, tem o quê? Os lábios. Os lábios eu ia passar um batom, mas eu acabei decidindo o quê? Vou passar só um lip tint da Pink Mouth. Pra quê? Pra deixar o... A beissola com aquela cor rosadinha. É só passar assim, não? Beijou na boca na balada, ó. Preciso de mais alguma coisa? Encerramos? Eu acho que esse batom aí tá muito mal passado. Tem que passar mais? Melhor? Só tá aqui, ó. Em cima não tem nada. E dos lados também não. Eu também não fora. É que você não precisa passar em grande quantidade, porque... A ideia é você passar bem pouquinho, ele... E a pele meio que absorve. Pega um papel higiênico que tá ali do lado e tira esse excesso. Deu? Que... Teu dente tá rosa. Deu. Três mil anos depois... Então, este foi mais um vídeo do Beauty Guru. Clica no gostei. Isso é uma parte... Isso é uma parte importantíssima aqui desse vídeo. Então, se você não clicou ainda, clica logo. Senão, à noite, eu vou puxar o seu pé. Então, clica logo no gostei. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo também. Então, comenta aí embaixo se você quer mais Beauty Guru e pode comentar algum desafio que você queira que o Beauty Guru faça. É nóis. Valeu, falou. Tchau. Uh! Beijo!